Se alguém te chamar de ignorante, me ocupa-se. Silêncio, Lucet, Adelxandre, pouco barulho e... Olá, seja bem-vindo a mais um Olhar Angolano. Hoje nós vamos falar sobre o ignorante. Eu sei que muita gente vai se rever nesse vídeo e é sempre bom aprender porque aceitaríamos ser uma pessoa não ignorante. Ok, vamos lá. Durante um tempo atrás, eu pensava que uma pessoa ignorante, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, que sabe vestir, que sabe estar e está lá no top ou no auge daquelas pessoas que estão ao seu redor. Quer dizer, que essa é uma pessoa que está sempre acima. Mas, no fundo, no fundo, é tudo contrário. E eu gostaria antes de compartilhar uma experiência que eu vivi quando adolescente. Eu gostava sempre de estar assim bem vestido e ficar no portão, ver as pessoas a passarem. E sempre que os vizinhos passavam, saudavam-me, eu com o meu Discman, eu não respondia. Com auriculares no ouvido, eu não respondia. Um tempo de Discman. E essa história foi se repetindo várias e várias vezes. Até que um dia, os vizinhos estavam a passar e eu estava sempre perto do portão a ouvir música com Discman, sabe? Naquela coisa, eles dizem também. Eles me saudaram e eu não respondi. Um deles cochicha para o outro. Olha, esqueci um ignorante. E eu, fingindo que não ouvi, comecei a rir. Disse, ah, só mesmo, e agora? Com quem diz, né? Eu não vos dou confiança, e agora? Vocês não são ninguém, e agora? Toda vez? Essa ideia que eu tinha. E sei que muita gente também tem essa ideia. Até que um dia, eu aprendi o verdadeiro significado da palavra ignorante. E hoje, eu gostaria de compartilhar com você, porque eu vejo isso a se repetir várias e várias vezes, mas não no real termo, não no real significado da palavra, mas pessoas usam isso para um outro significado, como alguém que não gosta de dar confiança, alguém que acha que tem valor e não propriamente na essência da palavra. Por isso, eu hoje, eu gostaria de dizer para você, se alguém te chamar de ignorante, preocupe-te, e tenha também muito cuidado ao chamar o outro ignorante, porque ignorante é uma pessoa tola, burra, imbecil, idiota, e uma pessoa que não tem conhecimento, desinformada. Isto, é muito pesado esse termo, então, antes de usarmos, devemos pensar várias e várias vezes, porque podemos ferir a pessoa que nós estamos a dizer isso. Você sei que você acha que ele não conhece o real termo, mas conhece, então, tenha cuidado ao chamar o outro de ignorante, porque ninguém gostaria de ser idiota, burro, palerma, como o significado da palavra disso. Então, se você já viveu uma história como essa, pessoas a usarem esse termo de forma errada, deixe aqui nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Alapé. Yes! Yes! Yes!